Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 E os caminhos acalmarem Seus caminhos encorragarem Seus caminhos acalmarem no seu sol Chalala, 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 chalala Eu só vi, eu só vi Eu só vi, eu só vi Hum, muito puro isso até Oh, conta a história Ah, era uma vez Ah, não, tudo que é história começa com era uma vez Ah, você deve pensar nisso No início Eu acho que não é isso ainda Ah, já sei Eu vou dançar pra vocês Claro Ah, que música é essa? Ah, que música é essa? Ah, que música é estranha Vocês não acham? Acho que isso não dá pra dançar não Ah, ai, ai, ai Bom Então eu vou contar pra vocês Mas de meta Numa galáxia distante Uma pequena nebulosa chamada SH2O Passa por um estranho processo Entre raios e explosões Fumação de espessas camadas de gases Em seus trânsulos magnéticos Ocorrem fenômenos de agregação E desagregação de materiais cósmicos De outros corpos celestes Cometas Estrelas mortas Ações de estrelas vivas E eventos vindos de outras galáxias Muito Muito antigas E eventos a mais Hola Destao Estrelas Esquadale Destao Quintena Destao 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 Inscreva-se Testao Destao 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 Hã? Nasceu? 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 A história começa a estar agora. Pequeia diz um planeta da nebulosa SH-2O numa noite de muita ação na atmosfera, com raios, fogões e rajados de verdes em que dois materiais distintos unem suas moléculas e formam um novo elemento, que nasce com muita dificuldade. Este frágil e delicado elemento recém-nascido fará uma revolução inimaginável. Quem está morta e tomará conta de todas as formas de vida. E do pequeno planeta, todos os seres o chamarão de Plink. Kabum! Plink era um garoto feliz, alegre e brincalhão. Ele adorava olhar a terra. Quando Plink chegava, as árvores enchiam-se de frutos. Seus pingos se espalharam pelo planeta cinzento, transformando aquela área na paretagem entre arcos, lágros e rios que se estendiam até o mar. Dançava e cantava de um jeito que, nos dias e noites, era uma grande festa de alegria e alegria, em meio à vibrante natureza. Um verdadeiro paraíso. Desmana-S conosco Com microbial BRAM BRAM Social Busca A CIDADE NO BRASIL Brink era um cara muito generoso, nem se preocupava em como gastava suas energias, não descansava nem guardava um pouco para suas reservas. Ele também achava que era eterno, não ia acabar nunca. Todos aproveitavam Brink e nem se preocupavam em cuidar das coisas bonitas que ele proporcionava. Jogavam lixo, todo tipo de coisa descartava o impolente nos rios, viagens e até no mar. Brink era considerado muito grande e forte e todo mundo acreditava que sua água nunca iria faltar. Tudo era festa, sorrisos, piscinas, banhos demorados e muita, mas muita água desperdiçada. Sou feliz, feliz. Estou feliz da vida, um segredo de mim. Deixo tudo o que eu quero, eu estou tão feliz assim. Beijo campos, beijo mares, beijo vida, beijo amores. Eu sou brinque, eu sou água, para foro saciar. Eu estou naturaleza. Eu sou brinque, eu sou grão. Tá, mas e aí, conta? O que foi que aconteceu? Ah, sei. Um belo dia, numa tarde quente de verão, Link, subiu. Todos os seres do planeta estavam com sede e sentindo muito calor. Cadê você, Link, Link, Link? Viu, Link, viu? E nada. Acharam que ele estava brincando de esconde-esconde. Rapaz, aí, depois de horas, ninguém o encontrou. Alguém lembrou que poderiam pegar baldes e guardar a água que encontrassem, até que Link voltasse. Assim, todos poderiam ficar bem e combinaram que não mais desperdiçariam água. De jeito nenhum. Link, 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 você deve ser, Link, consertei. Você viu, Link? Não? Link, 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 Link. A alegria começou a desaparecer. As cores, as cores, tudo secando e sem vida. Procuravam, Link, Link, por todos os lugares, por toda parte. Os amigos voltavam com pouca ou nenhuma gota d'água. Outros chegavam com os baldes quase vazios, ocupados de uma água suja. Uma música ao longe se ouvia, trazendo a multidão sem água. Seria o fim? Não havia mais água? Link desapareceu? Subiu? Link morreu? Alguém disse que ninguém cuidou dele. Ninguém o protegeu. Silêncio. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Amém. 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 Salve a água, salve o plinque, A água é a vida em suas mãos Ajude, avise, colabore Não gaste água Avise, ó, está correndo Está vazando Veja a torneira Não tome banho demorado Faça a sua parte Com seus amigos, seus irmãos, sua família Salve a água A vida é um bem Salve a água Salve você também Salve a água Salve a água Eu vou te contar Um segredo importante Ligar sua atenção Porque tem pressão A de nossa cabeça está acabando Dentro do pedaço Quando a gente volta a paz Eu não me falo por isso Eu não me falo por isso Eu não me falo por essa água Eu não me falo por isso Eu não me falo por essa água Tudo na água Eu não me falo por isso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 tem mais uma aqui o poder não, é que essa aqui as mãos a gente segura, agora as mulheres ninguém segura o poder das mulheres é imbatível então quem quiser adquirir e levar pra sua família tem o Natal pela frente tem a vida pela frente com o direito autógrafo nosso, tá aqui do lado vinte pilinha ninguém vai ficar mais pobre, mais rico e vai ajudar a gente a pagar as corpos muito, muito obrigado antes de encerrar uma coisa preciosa Carmen Rejões sem palavras pra agradecer o valor que tu temos dado e a experiência que a gente tem tido de poder participar das iniciativas aqui da Regional Litoral do Norte divulgando a cultura divulgando principalmente a convivência entre as pessoas de uma forma saudável não ignorando o momento tão difícil que o nosso país vai passar então realmente é fantástico poder estar aqui e falar de alguma coisa que traz e traduz esperança é a regional toda tá por isso mesmo tá então essa galera toda aqui e lá nos seus cantos nos seus rincões nas suas famílias e travesseiros vocês estão abençoados pela coragem pela iniciativa e modéstia já pode achar que morreu pelo bom posto mas não pode não pode perder a piada né então tá muito obrigado e daqui a pouco depois do jantar vai rolar um show de música Billiton ou para todos e daí é com nós vamos também pra dançar dança com a paquete tá vai rolar vai ter desilove me doer bom enfim não vai rolar pra ver em guarda porque nós somos povens lá mais tempo tá beijo no coração e até depois das dez ali e tal quem quiser o livro está aqui à disposição e até dez e pouco nós estaremos entrando no ar e nos reúna para lhe agradar e dançar obrigado 21 horas da janta 21 horas da jantar e dez e pouco a banda né o pessoal que tiver com fome tem salgadinho e docinho lá na no e aí o que foi?